Oi pessoal, hoje eu vim falar com você que pretende adquirir ou já adquiriu um aquário da linha Y-A da Sum Sum. Eles são disponíveis em três tamanhos e cores, branco, rosa ou verde, e nos tamanhos que são o Y-A01 com 4 litros de capacidade, o Y-A02 com 6 litros e o Y-A03 com 9 litros de capacidade. Todos eles são completos com filtragem, iluminação e decoração inclusos, prontos para você montar seu primeiro aquário. Quando você adquirir o Y-A, qualquer um deles da Sum Sum, o que vai vir nessa caixa? Vou mostrar para vocês. Vai acompanhar um manual em português, que é feito aqui pela equipe da Aquática Brasil para tirar todas as suas dúvidas, o manual original, que é o que vem da Sum Sum, as pedrinhas para fazer a decoração, vem nesse saquinho aqui em cima, o cabo de alimentação e o plugue da tomada e o aquário em si. O aquário em si é composto de duas peças, que seria... O aquário em si é composto por duas peças, que seria um aquário e a tampa. A tampa já vem com a parte da iluminação em LED inclusa e embutida, né? Ela não sai daqui. Vem com essas plantinhas já colocadas dentro do aquário, elas são fixas, você consegue retirar, mas ela já vem encaixadinha. Ela vem com uma bomba, uma peça silenciadora, né? Para diminuir o ruído, duas esponjas de filtragem nesse lado esquerdo. E do lado direito aí de vocês, vem a parte de filtragem. Essa parte de filtragem é importante, pessoal, porque alguns modelos vão vir uma caixinha com cerâmica e alguns modelos vão vir uma esponja de filtragem. Ela também vem com uma saída, que é uma mangueira, para você esvaziar ele com mais facilidade. Ele fica aqui na lateral direita do aquário, é uma mangueirinha com uma pecinha que você consegue abrir para tirar a água e quando você termina, você fecha e aí você enche ele de água. Agora eu estou com esse daqui, que é o YA02, né? Na cor branca, para mostrar para vocês como vocês vão cuidar, montar e manter esse aquário. Primeiramente, o que é muito importante a gente saber é conhecer a bombinha dele. A bombinha é um item que a gente vai sempre fazer manutenção. Então a gente precisa regularmente limpar essa bomba. Por quê? Ela é uma bomba com uma vazão bem baixinha, porque como o volume do aquário é muito pequeno, essa vazão tem que ser baixa mesmo, senão a gente não ia fazer uma correnteza muito grande, que não seria agradável para nenhum tipo de peixe ornamental. Então ela é uma vazão bem baixinha. E o que significa uma bomba que tenha vazão muito baixa? Que qualquer sujidade, qualquer coisa que entrar na bomba pode fazer ela parar. Isso não significa que ela vai queimar. Mas se você não limpar ela com frequência e ela ficar parada, impedida de girar por bastante tempo, ela até pode vir a se deformar e parar de funcionar. Por isso é importante que durante a manutenção a gente sempre dê atenção e limpe essa bomba. As esponjas laterais que acompanham esse kit também devem ser sempre higienizadas, sempre com água do aquário, de forma que elas fiquem sempre limpas, porque elas são o primeiro filtro desse aquário. Elas seguram a sujeira mais grossa. Outra coisa muito importante que a gente tem que notar nesse aquário é o nível de água. Ele vem com uma indicação interna de altura máxima, que é o mesmo que a altura mínima. Então a gente sempre tem que deixar a água até essa indicação em vermelho aqui dentro, para que esse aquário funcione da melhor forma possível e tenha uma grande durabilidade. O compartimento de filtragem biológica, que fica aqui no lado direito, ele também deve ser higienizado sempre com água do aquário. A gente nunca lava nada do aquário com água da torneira diretamente, porque a gente afeta biologicamente a composição do nosso aquário. E acaba prejudicando a qualidade de água. Então toda vez que a gente precisar lavar, a gente vai lavar com a água do aquário. A gente deve tirar mais ou menos 20, 30%, então imagina esse aquário em três pedaços assim, e tira uma parte dele durante a manutenção. Então não é muito interessante que a gente troque mais água do que isso, a não ser que ele esteja muito sujo, o que não é conveniente também. A gente tem que fazer as manutenções regulares, de forma que ele nunca chegue nesse ponto de estar tão sujo. E aí a gente fazendo essa troca de semanalmente, a cada 10 dias, vai depender um pouco de quantos peixes a gente tem, ou quanto a gente alimenta, com qual qualidade de ração, né? Isso vai variar de aquário para aquário, de aquarista para aquarista. Mas a gente vai chegar numa frequência razoável, que vai ser alguma coisa entre uma semana e 10 dias, para trocar um terço dessa água. Para trocar a água, a gente esvazia o aquário por essa saída aqui de baixo, ou pode simplesmente retirar a água como você preferir, com uma caneca e tudo mais. É mais interessante a gente tirar por baixo, porque já vai sair água mais suja. Normalmente a sujeira se acumula aqui nas pedrinhas, e a gente consegue tirar um pouco mais de sujeira tirando por baixo. A higienização das pedrinhas também pode ser feita regularmente, desde que você lave com água do aquário, e não com água da torneira. Sobre o compartimento de filtragem biológica, a gente tem algumas variações, entre os modelos e tamanhos dos aquários Y1A da Sum Sum. Alguns já vêm equipados com essa caixa, e com mídias biológicas dessa daqui, tipo cerâmicas e esféricas dentro. Isso aqui serve para que as bactérias vivam e colonizem essas bolinhas, e façam uma limpeza biológica do nosso aquário. Isso é muito importante para o funcionamento desse aquário. Em alguns modelos, a caixa de filtragem biológica é equipada somente com uma esponja. Essa esponja é um modelo que já vem cortado exatamente para encaixar aqui. Hoje a gente sabe que a indústria do aquarismo tem usado muito esponja no lugar das cerâmicas. Isso é uma questão até atual, da gente substituir essas mídias cerâmicas antigas por esponjas de filtragem, porque elas são muito duráveis e eficientes também. Caso o seu venha equipado com a esponja, você pode utilizá-la. Ela vai durar por muito tempo e vai fazer todo o papel de fazer essa filtragem biológica, de servir como um compartimento para reservar as bactérias que limpam o aquário. Caso você não queira e você queira optar por usar a mídia cerâmica, é só você comprar e encher esse compartimento com mídia cerâmica da qualidade que você quiser. Esse tipo esférico a gente disponibiliza de várias marcas, tanto da Sunsun quanto da JBL e várias marcas que a gente comercializa, e você pode trocar tranquilamente. Mas essa esponja também cumpre esse papel. A nossa parte de filtragem começa aqui nessa bomba. Ela já vem encaixadinha com o silenciador, que eu vou mostrar como funciona, e ela é conectada aqui por esse cabo. Quando a gente vai fazer a manutenção dela, a gente tem que ter um cuidado para desengatar a bomba e não perder o fio para dentro do aquário. Não que a gente não consiga recuperá-lo, mas não é muito fácil de fazer isso. Então a gente desencaixa ele aqui e prende, ó, nesse dentinho que já vem próprio para isso mesmo, para o fio não correr para dentro do aquário. Essa é a nossa bombinha dos aquários dos modelos YA01, 02 tem uma potência e o do 03 é um pouquinho mais forte, porém o tamanho é o mesmo. Eles têm esse silenciador. Essa peça serve para a gente aumentar ou diminuir a saída de bolhas. Quanto mais bolhas você quiser no seu aquário, mais aberto você tem que deixar essa pecinha. Quanto menos bolha, mais fechado. O barulho também é proporcional. Quanto mais aberto, mais barulho vai fazer. A bombinha dos YA, ela é específica para esse aquário, então não dá para a gente adaptar outro tipo de bomba nele. Procure, se você tiver necessidade da bomba, procurar a específica para o modelo do seu aquário. Isso porque ela tem esse cabo, que é um plugue que encaixa diretamente ali no aquário e as bombas convencionais vão vir com uma tomada, então talvez você não consiga adaptar. Para fazer a manutenção dessa bomba, o que é importante, a gente vai tirar essa pecinha, verificar se ela não está entupida e tudo mais. E depois abrir esse compartimento de baixo da bomba para limpar o impeller, que é o eixo que gira e faz a bomba funcionar. Para abrir esse compartimento é simples, é só a gente puxar essa tampinha, ela sai inteira, é bem tranquilo. E aí a gente vai acessar o que a gente chama de impeller, que é uma hélice emantada, que sai com facilidade da bomba. E essa é a peça que a gente pode vir a danificar na bomba com maior frequência, caso a gente deixe ficar muito suja, caso a gente tenha areia nesse aquário, porque ela vem com uma pedrinha que é própria para ele, que pode ser substituída por um outro cascalho da sua preferência, mas evite usar areia, é muito fino, um cascalho muito fino, porque ele acaba por limificar essa hélice. Ela, como vocês podem ver, é uma hélice emantada, que encaixa perfeitamente aqui, quando você colocar ela já volta automático, por causa do ímã. A gente sempre tem que dar uma olhada se isso aqui não está obstruído, se não caiu até cabelo, até um pedacinho de uma folhagem que você tenha colocado, qualquer coisa pode fazer essa hélice ficar presa e entupir. E aí a bomba vai vibrar, mas não vai girar. Nessa hora você vai notar que a água não está circulando. Talvez se você já tiver peixes, eles podem ficar ofegantes na superfície, procurando oxigênio, porque é a circulação da água que promove o oxigênio dentro do aquário. Não é nem as bolhas, viu pessoal? A bolha é uma coisa estética, que se você quiser ter, porque você acha bonito, você pode manter com bastante bolha, mas não é o que oxigena um aquário. O que oxigena um aquário é a circulação. Então a água circulando, a gente vai ter oxigênio no nosso aquário. Se essa bomba parar, pode prejudicar os peixes, por isso você sempre tem que estar de olho nessa hélice e ver se ela está perfeita e funcionando bonitinho. É importante olhar aqui nesse impeller, a gente tem duas borrachinhas nas pontas, e elas são fundamentais para que essa hélice gire perfeitamente dentro da bomba. Então se você perder uma dessas borrachinhas que ficam nas duas extremidades durante a manutenção, a hélice não vai mais rodar perfeitamente, vai causar barulho e vai danificar a sua bomba. Depois de terminar a higienização da hélice, é só fechar o compartimento e encaixar novamente na posição que ela vem, que é dessa forma, com o silenciador aqui. Ela encaixa perfeitamente assim e você conecta o cabo no cabo interno do aquário. Para encaixar a bomba de volta aqui no aquário, a gente coloca ela reto aqui, ela encaixa perfeitamente, ela tem um espaço próprio para isso, e conecta novamente o fio. Ele entra numa posição específica e depois a gente vira para travar. E aí a gente pode deixar ele voltar aqui para dentro, prender novamente. Esse contato aqui, pessoal, é bem importante nesse aquário. É onde a gente consegue a conexão da luminária com a eletricidade, né? Vocês vão notar que é bem interessante isso, que só de encostar a tampa aqui nesse plug, ele vai, a tampa LED vai acender. E esse é o contato da nossa luminária. Então preservar esse contato limpo também é bem importante. Às vezes a gente nota algum mal contato nessa tampa, só porque está um pouco obstruída essa parte. Então é sempre bom quando a gente faz manutenção, dar uma limpada e deixar ele perfeito para ligar a nossa tampa. Esse é o contato da tampa, né? Que faz ligar o LED. Os LEDs vêm blindados com essa tampa acrílica. É importante a gente manter o nível de aquário no mínimo, que é o máximo também, para não deixar muito cheio e não forçar a enxada de água aqui. Que embora isso seja vedado, para que não entre a água da evaporação, não é interessante que o aquário fique tão cheio a ponto da água chegar na luminária, porque pode causar algum tipo de enxada de água. Além do mais, a circulação da água vai ser prejudicada nesse ponto, né? Nesse caso, causando uma diminuição da oxigenação, que pode ser ruim para os peixes. O botão de liga e desliga da luminária fica aqui na tampa mesmo. A gente pode ligar e desligar sem desligar da tomada. Ele é independente, mas quando a gente destampa ele, não tem problema nenhum. Quando a gente encaixar de novo, ele volta a acender. Você deve encher o seu aquário até essa linha vermelha. E manter nessa altura, né? Eventualmente, no passar do tempo, antes da manutenção, vai evaporar um pouco de água. E talvez você tenha que completar. Não é bom nem que fique abaixo, nem que fique acima. Bom, pessoal, esse é o aquário YLA da Sunsun. Um kit completo para você que está começando, ou você que quer ter só um aquário bonito e completo como esse na sua casa. Lembrando que a quantidade de animais que a gente vai colocar nele, né? De peixes, ela deve ser pequena. Ele é um aquário pequeno, que tem uma ideia e uma filtragem muito interessante. Que suporta biologicamente bastante vida. Mas o espaço é restrito. Então, a gente sempre vai escolher os menores peixes em pequenas quantidades, tá, pessoal? Nada de pôr Oscar, de pôr King, desses peixes que a gente sabe que ficam grandes e que esse aquário não vai suportar. Tem que ter um pouco de bom senso, porque é um aquário lindo, mas que também a gente tem que respeitar os animais que vão viver nele e que devem ser bem pequenininhos. Se você tiver alguma dúvida sobre esse aquário, sobre a filtragem, sobre como fazer a manutenção, é só deixar aqui nos nossos comentários. Sigam o nosso canal, nossas redes sociais. A gente sempre coloca bastante conteúdo sobre os produtos que a gente comercializa e dicas gerais sobre aquarismo. Você encontra os aquários da linha YA da Sussum nas melhores lojas do Brasil.